O Sangue de Cristo O Sangue de Cristo tem poder O Sangue de Cristo tem poder O Sangue de Cristo O Sangue de Cristo tem poder O Sangue do sal O pecado da morte O Sangue de Cristo tem poder 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 Sangue que me leva diante O trono da graça Sangue de Cristo bem-poder Pelo sangue dos sábios Do teatro e da morte Por seu sangue Deus me cantou É o sangue de Cristo bem-poder Sangue duro e sábio Sacrifício perfeito Com seu sangue Deus me cantou O sangue de Cristo 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 O sangue de Cristo